Leitura do livro de Salmos, capítulo 14, ao mestre de canto, Salmo de Davi, a corrupção do pecador e a sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada? Todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria.